A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário e a palavra que nós ouvimos nos coloca diante do início da aventura espiritual de Nossa Senhora. Aliás, o Rosário nos faz contemplar o Cristo com o olhar de Maria, acompanhando os passos da fé que por ela foram percorridos. E o primeiro é justamente quando acolhe o anúncio do anjo que vem em nome de Deus confiar-lhe uma missão. Maria com honestidade pergunta como aquilo poderia acontecer e Maria depois dá o seu assentimento em nome da humanidade. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E vamos no dia de hoje iluminados pela experiência espiritual de Nossa Senhora. Demos também a nossa resposta fiel ao plano de Deus. É palavra de vida eterna. Música 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 Música